Eu sou o Sargento Hartmann, instrutor sênior de treinamento. De agora em diante, só falem se forem chamados. A primeira e a última palavra saída dessas bocas de esgoto será, senhor, entenderam seus vermes? Senhor, sim, senhor! Baba aqui, se não estou escutando, repito como se tivessem culhões. Senhor, sim, senhor! Se as mocinhas saírem de minha ilha, se sobreviverem ao treinamento, serão uma arma. Serão ministros da morte, ansiando pela guerra. Mas até este dia, são vômito. A mais inferior forma de vida terrena. Não chegam nem a ser seres humanos. Vocês não passam de um monte de esforme de merda anfíbia. Por eu ser duro, não vão gostar de mim. Mas quanto mais me odiarem, mais vão aprender. Sou duro, mas sou justo. Não tem preconceito racial aqui. Não desprezo pretos, judeus, italianos ou cucarachas. Aqui são todos igualmente inúteis. E minhas ordens são para me livrar de todos os incompetentes que não têm bagagem para servir a minha amada corporação. Vocês vermes entenderam? Senhor, sim, senhor! Baba aqui, se não estou escutando. Senhor, sim, senhor! Qual é o seu nome, escroto? Senhor, recruta abraço, senhor! Baba aqui, se agora você é o recruta bola de neve, gostou do nome? Senhor, sim, senhor! Bom, mas tem uma coisa de que não vai gostar recruta bola de neve. Não servem frango frito e melancia no meu rancho todos os dias. Senhor, sim, senhor! É você, John Wayne? Sou eu? Quem disse isso? Quem foi que disse isso? Quem foi o engraçadinho e comunista metido de merda que acabou de assinar a própria ordem de execução? Ninguém, não é? Então foi a porra da fada madrinha? Ai, que maravilha! Vão fazer exercício até todos morrerem! Vão fazer exercício até tomarem leite azedo pelo traseiro! Foi você, não foi, seu merda? Senhor, não, senhor! Seu bosta, você parece um verme de merda, eu aposto que foi em você! Senhor, não, senhor! Senhor, fui eu, senhor! Ora, não diga! O que temos aqui, um maldito comediante? Um recruta gaiato? Admiro a sua sinceridade. Gostei de você, cara. Você pode ir lá em casa comer a minha irmã! Seu escroto! Eu guardei o seu nome, eu vou pegar você! Não vai sorrir, não vai chorar! Vai aprender direitinho e eu mesmo vou ensinar! Levanta, fica de pé! É melhor entrar na linha ou eu arranco a sua cabeça e cago no seu pescoço! Senhor, sim, senhor! Recruta gaiato, porque se alistou na minha amada corporação! Senhor, pra matar, senhor! Então você é o matador? Senhor, sim, senhor! Quero ver a sua cara de guerra! Senhor! Tem uma cara de guerra? Ah! Isso é uma cara de guerra! Eu quero ver a sua cara de guerra! Ah! Bama aqui! Se você não me convencer, eu quero ver a sua cara de guerra de verdade! Ah! Não me assusta! Precisa melhorar! Senhor! Sim, senhor!